Leão, tudo bem com você? Leão, como você está? Essa sua energia para essa terça-feira, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. Você está quase terminando aí uma tarefa árdua, Leão. Veja a luz no fim do túnel e encontre forças aí para terminar o que você começou. Você está aí sentindo muito romântico aí nessa terça-feira. Pode estar recebendo aí declarações de amor ou você pode estar fazendo também declarações de amor. Aproveite este momento de celebrar experiências belas e sensuais. E você usou aí a sua mente verdade e pensamento lógico para criar ordem no seu mundo. você aprendeu aí com experiências boas e ruins. Sem ficar cansado ou amargo, você é um amigo bom e prestativo. Embora algumas pessoas podem dizer aí que te falta um pouquinho de emoção, não é, Leão? Bora lá para os pontos não muito positivos, né? Parando muito cedo, vacilando em uma tarefa, principalmente dentro da área do seu trabalho. Tem a cautela porque seu chefe pode estar aí, ó, de olho em você. E cuidar também, ficar sonhando acordado, né? Quando não deveria, não deixe que os ideais românticos o desvie aí, né, do seu caminho. E lembre-se, né, de ser flexível quando as coisas não acontecem, não acontece aí do seu jeito. Permita, né, que os outros, né, se comportem como acreditam ser correto. Seus caminhos não são os caminhos de todos, né, de outras pessoas, certo? Bom, Leão, tá se sentindo cansado, né, Leão? Tá trabalhando bastante, tá se sentindo sacrificado, vem sentindo muitas dores nas costas. Acredito que venha uma notícia boa aí pra você que vai te deixar muito feliz. No primeiro impacto, essa notícia pode te deixar na defensiva, mas depois você vai parar, pensar, pensar, analisar, né, a situação e vai achar, vai ver que não é tão ruim assim, que é boa, vai te beneficiar, não ser ruim aí pra você. E vem trazendo também a harmonia, né, a harmonia, trazendo colheita pra você. Essa gatinha fala de ação, boa amissade, sabedoria e fortalecimento aí. Falar da colheita positiva, gente, de tudo aquilo que plantamos, está ligado também a alegria, tranquilidade, harmonia e paz, bons relacionamentos, amizades verdadeiras, de socialização. e cuidado, né, com tudo que você plantar, porque no jardim da vida, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, então cautela com o que você vai plantar. Precaução pra você, cuidado com a sua coluna, forma, principalmente na hora de dormir, não sei se você não tá achando a posição correta pra dormir, e todo dia de manhã você já amanhece com dor na sua coluna. Bora também fazer uma massagem, buscar um especialista pra estar vendo o que que acontece, né, com a sua coluna. sabe a gente que já faz uns dias já, ou um bom tempo, que você vem sentindo a sua coluna. Bora fazer isso quanto antes, né, pra que futuramente você não precisar ter que fazer aí uma intervenção cirúrgica, é o que vem falando, certo? E cuidar com a postura, sua postura também, procurar manter uma postura, né, do seu corpo, isso também pode estar te prejudicando muito. Cuidado com seus dois pés. Você pode estar pisando em falso, e se desequilibrando, e machucando os seus pés. E cuidado com o seu pet, se você tem pet. E cuidado com fofoca e faladoria, sim. Bom, é o que eu tenho para você. Leão, gratidão. Leão, gratidão. Leão, gratidão. Leão, gratidão. Leão, gratidão.